A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu só tenho a agradecer a Deus e a minha família por me dar suporte por tudo isso. Dizer que é um prazer imenso fazer parte da CIDADE NO BRASIL Estou sem palavras, estou em Vegas. A CIDADE NO BRASIL Aí quando chega, vê tudo isso aqui, pra gente é um sonho. Pra gente estar treinando esses discos, os melhores citadores do mundo, pra mim é com emoção ser igual. Esse brinde aqui é pra nós e pro UFC que está dando essa oportunidade pra gente. É a hora que a gente comemorou e todo mundo sentiu a hora, opa, agora a gente está dentro do Ultimate Fighter Brasil e essa é a nossa hora, está todo mundo muito feliz. A gente estava curtindo o momento e quando a gente viu a porta se abrir, entra o Dana White, o Maurício Shogun e o Anderson Silva. Hey, what's up, buddy? Nice to meet you too. Pleasure. Gentlemen, welcome to Las Vegas. No disrespect to anybody that's ever coached a season of the Ultimate Fighter, but this season, I think, are two of the best coaches ever. Obviously, Anderson Silva, the greatest of all time. Joe Gunhua, an absolute legend in this sport, has fought everybody. You are here to focus on becoming the best that you can be and then becoming the Ultimate Fighter. You guys are going to fight your way into the house. So before you take that next step, you have to win this first fight. Now, if you look around in here, this is the Ultimate Fighter gym. This is where it all started. Many, many fighters have come out of this gym and become world champions or top 10 contenders and have done very well. You made it this far. Give it everything you got next week, okay? Hey. I'm excited. I'm excited. It's a new experience, right? I've always commented with my students that I was better professor than a fighter. I believe that I'll be able to pass a little bit of my experience so that I can help them. It's important something. You're going to fight one against the other. So it's important that you guys respect yourself, keep your discipline in the house and avoid vandalism. So, you know there's a pretty big fight happening, right? I'm going to take all you guys to Anderson Silva's fight. Anderson Silva versus Nick Diaz at the MGM Grand in Las Vegas. If this doesn't motivate you, I don't know how the f*** to motivate you then. Good luck, everybody. He said, esse é a luta principal, o principal evento da noite. Muito bem. Agora é pra valer. Ele deu o joelho, foi pra cima. Anderson voou na primeira. Na primeira joelhada em cima dele. Esse é o Anderson. Mais uma vez. Tento que golpe maravilhoso. Ele estava bem na pressão ali. Passando bom antes da luta. Foi aquela relaxada, uma distraída. Pra mim tá sendo bem inspirador. Final de luta. já sai vibrando e comemorando Anderson Silva a decisão, depois de 5 rounds Anderson Silva no Brasil vai as lágrimas cai num choro convulsivo foi uma emoção surreal do outro mundo, eu nunca tinha tido a oportunidade de enviar um UFC vendo o Anderson Silva como aluno principal foi muito emocionante pra mim eu vim de tão longe eu vou levar a primeira luta e vou levar esse turco pra minha cidade eu não vim aqui pra ser mais um eu vim aqui pra lutar com tudo eu não quero voltar pra casa agora quero ser campeão do turco esse é o meu sonho essa vitória é minha e eu vou conseguir entrar na casa eu tranquei a faculdade de química e abandonei tudo lá na minha cidade na minha terra pra vir pro Rio de Janeiro e me dedicar exclusivamente só pra poder me tornar um atleta de ponta e hoje eu vivo da luta tô preparado pra essa minha primeira luta e vou trazer a luta pra o meu jogo vou finalizar é o que eu sei fazer de melhor eu venho de uma arte que sofreu muito tipo o taekwondo é uma arte que não chegava junto a galera ah, você treina o que? taekwondo? não vai arrumar nada aqui isso aqui é vale tudo isso aqui é briga eu vou provar o contrário eu fico meio nervoso na hora da entrada parece que o mundo congela e é só eu e ele vem, vem, vai vai é isso é isso, michael, assistando vamos trazer ele errado vamos fazer ele errado fazer despenso não bota não dá nada aí vai rarista vamos ficar vazio Isso, alívio que subiu, vamos Trabalho o tempo, jogo o tempo Você é dinheiro agora, vamos Vamos quebrar essa distância Ele quer pintar essa trocação, vai ter que apontar Pode ficar passivo Isso, alívio de novo Mais ativo, coreano Isso, alívio que subiu Isso, alívio que subiu Isso, alívio que subiu Ele está, ele está, ele está Foi uma luta, assim, que me impressionou muito E eu acho que o Coreia começou a luta De um jeito, assim, muito passivo Ele deu, acho que dois golpes só E um desses golpes foi um giro no rosto Não conseguiu um belo nocaute O Coreia deu um chute, assim, sensacional Que acabou levando o adversário dele ao nocaute Foi um nocaute lindo mesmo Foi demais, eu acertei ali, eu vi que ele caiu Mano, bateu uma felicidade aqui no peito E eu estou feliz Eu estava num churrasco de família Aí meu primo chegou com a fita Aí eu vi o Royce Grace lutando com caras grandes, fortes Desde aquele momento eu quis ser um lutador E sempre busquei isso pra minha vida No Brasil tem muitos lutadores, como eu Uns caras que querem estar nesse lugar Tudo bem? Oi, tudo bom? Tô, tô bem, tô bem De dez amigos que eu tinha quando a infância Oito morreu Eu quero mostrar pra todo mundo que tá lá embaixo Que um jovem negro é capaz de conquistar Tá bom, tchau O meu estilo de luta é um estilo alegre E quando tem porrada eu não corro O meu adversário, ele pode esperar um caveirão Tchau 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 Tchau. O Neto e o Carlos Costa. Foi uma luta muito polêmica. O Pitu! Não, batei embaixo. Fui aqui embaixo. Pegada, vai te pegar! O cara sempre com brincadeirinha durante a luta, tentando enxergar o seu adversário, mas o Neto sempre mantém a calma, sem brincar. Achei que os dois rounds foram muito parecidos. E a luta houve um empate, onde cada um venceu um round, então teve o terceiro round. Carlos Costa brincou demais. Ele estava com a luta ganha e acabou se lesionando seriamente, né, por ter brincado. E acabou também perdendo a grande oportunidade da vida dele. Quando alguém joga um golpe, eu consigo bloquear alguma coisa, eu gosto de chamar também. Mas é o estilo dele, de provocar e de chamar, mas é o estilo dele lutar, eu respeito isso. Foi um adversário muito duro. Eu sei que o terceiro round não foi eu que lutei. Estava praticamente só com o braço. Só tempo de desculpa e falar. Ainda vou voltar ainda. Uma hora ou outra a oportunidade bate na minha porta novamente. E aí, galera? Meu nome é Renato Monaco e eu estou representando a cidade de Londrina, Paraná. Estamos partindo para mais um treino. E aí, meu irmão aqui, Thiago Monaco? Meu maior ídolo é meu irmão, Thiago Monaco. Tem mais de 58 lutas no cartel profissional. Eu me espelho muito nele. Meu adversário era que fechou o quê? De lá pode esperar a guerra, meu irmão. Eu só saio de lá morto. Meu nome é Adilano Lopes. Sou de Manaus, Amazonas. Eu tentei entrar na primeira edição do Tuf. Eu lutei com o Ron Jason. Tive a minha oportunidade lá de ganhar. Mas não era a minha hora. Agora não tem ninguém aqui mais preparado que eu, não. Dessa vez vai ser meu. Vou levar esse Tuf Brasil 4 para Manaus. Tuf Brasil 4 para Manaus. Tuf Brasil 4 para Manaus. O que é isso? Obrigado. A luta do Renato com o Dileno foi uma luta assim, que a gente não esperava que acabasse como acabou, né? A gente conhecia o Dileno como atleta, a gente sabia que ele tinha um chão muito bom. Ele é um atleta experiente, tem várias lutas. O Renato tem uma técnica boa em pé, mas o Dileno tem uma estrutura mais forte, tem o jiu-jitsu melhor, né? E acabou levando a luta para o chão e vencendo com um pouco mais de facilidade. O Renato, a gente vai para o Renato com o Dileno. Eu sou o privado, mas eu sou o presidente da minha família, da minha mãe, da minha mulher, da minha filha, para vocês, do Trata, do Tupi! Cara, é uma felicidade enorme da minha vida entrar na casa e conseguir, dessa vez, diretamente de Manaus, do bairro do Alvorada. Arrocha Alvorada! Meu nome é Nazareno Malegari, eu sou de Buenos Aires, na Argentina, mas eu moro metade da minha vida aqui no Brasil, 14 anos. Eu amo o Brasil também, mas o meu sangue é argentino. Às vezes que eu entro numa luta, eu entro para matar. Meu adversário pode esperar a pior luta da sua vida. Para ganhar de mim, ele vai ter que soar muito. Meu nome é Edson Florindo Pereira. Meu apelido é PC, porque onde eu treinava, tinha uma lan house no lado, então eu ficava jogando, e às vezes nem ia treinar para ficar jogando. Eu estou vindo preparar físico e mental. É o meu adversário pode esperar que vai ser sufoco o tempo todo. Eu estou vindo preparado, eu estou vindo preparado. A luta do Nazareno com o Percê é uma luta de dois grappling um dos caras muito bons no jiu-jitsu eu gosto muito do Percê é um atleta que eu já vi as lutas dele em outras ocasiões e infelizmente ele não levou muita sorte nessa luta no segundo round o Nazareno voltou mais inteiro voltou mais no gás eu acho que o Percê realmente ele cansou muito tentando enrubar o Nazareno o Nazareno conseguiu ficar por cima no chão conseguiu importar o jogo conseguiu castigar muito o Percê e conseguiu a vitória não tem o que falar me dá uma alegria muito grande quanto fico até emocionado quando eu trabalho meus pais trabalham se sacrificam abrir mão das coisas dele pra eu poder estar aqui hoje meu nome é Matheus Nicolau eu venho de Belo Horizonte Minas Gerais com 18 pra 19 eu mudei pro Rio de Janeiro fui direto morar no morro do lado da academia no Morro Azul nunca tinha subido no morro até então o primeiro contato foi realmente aqui pra morar foi bem legal está sendo bem legal nosso maior obstáculo o nosso maior obstáculo sempre é nós mesmos eu acho que é eu chegar ali e deixar fluir meu jogo meu dano no melhor a vitória e a consequência meu nome é Matheus Martins Basco todos acham que eu sou do boxe por ser um striker da mão pesada por ter vários nocautos mas eu comecei no jiu-jitsu então eu sou um lutador completo onde a luta se desenrolar vou estar pronto pra fazer o meu trabalho cada um sabe o seu potencial eu acredito no meu então não fico pensando em derrota na hora que começar a luta quem tiver na minha frente não vai segurar o meu sonho vamos lá não vai ter pressa de pegar joga ele na fita e leva ele do mesmo tranquilo aí se ajeita sai pro braço pega 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 Matheus pega pega não vira de costa não vira de costa volta a perna volta a perna volta a perna volta a perna tranquilo aí vai virando vai virando vai virando vai virando vai virando volta vai virando vai virando vai virando vai virando volta de frente não dá conta vai virando sai pro braço não deixa gritar não deixa gritar tudo bem tudo bem tudo bem deixa o braço na longa isso passou passa atenção não pode deixar gritar não pode deixar gritar não pode deixar gritar muda em pé tá muito em pé fica um pouco gelado mas não deixa gritar a torre na coxa aí resume qualquer coisa de coxa qualquer coisa de coxa Vamos lá, vamos lá. O Matheus Nicolau É um atleta mais experiente Mostrou que tem uma técnica mais aprimorada em pé Tem um jiu-jitsu bom também Durante a luta O Matheus Vasco trabalhou uma sequência de golpes Onde o Nicolau conseguiu derrubar ele Passar a guarda e montar Nessa o Vasco começou a se espernear Onde o Nicolau pegou as costas Encaixou o batalhão e finalizou a luta ali A hora que o Matheus Nicolau venceu Na hora eu já fiz um X ali Porque o atleta queria muito treinar no meu time Porque eu vi e vejo ele como potencial Para chegar como finalista do Tuff Matheus Trei muito para isso Estava muito focado para essa luta Mas agora está só começando E vai ficar cada vez mais difícil E estamos prontos Meu nome é Raúcho Manfio Eu sou o cavalo de guerra da Tino Nogueira Sou de Porto Alegre Mas atualmente moro no Rio de Janeiro Eu quero superar todos os meus limites Eu aprendi que o atleta não tem obrigação de ganhar Mas tem a obrigação de dar o seu melhor Dificilmente eu der o meu melhor Eu vou perder Meu nome é Glaico França Moreira Eu venho de Curitiba, Santa Catarina E treino em Balneário Camburu, Brasil O meu físico é um pouco diferente dos outros atletas do peso leve Geralmente o peso leve são atletas um pouco mais baixos e mais fortes O meio diferencial é que eu sou um atleta um pouco mais alto Com a vergadura diferenciada Essa é a minha hora Em todas as lutas a gente sabe que existe a chance de você perder ou ganhar Mas no meu caso estou muito bem preparado e essas chances são mínimas A luta do Rauch com o Glaico foi uma luta muito disputada No meio do round mais ou menos, o Rauch pegou o tempo do chute do Glaico E conseguiu derrubar o Glaico Onde ficou alguns minutos por cima Trabalhando o grande empalda Continua, como acabou o Raico, vamos Vai, 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 vai É gol Gancho, gancho, ganchinho por trás dele Gancho, 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 g Boa, Raul. Boa, Raul. Boa, Raul. E realmente, a partir desse momento, eu vi o Gleico como um dos favoritos para ganhar o Tuff. O ganho do Gleico como um dos favoritos para ganhar o Tuff. O ganho do Gleico como um dos favoritos para ganhar o Tuff. O ganho do Gleico como um dos favoritos para ganhar o Tuff. A vitória é o único caminho, a única opção, ganhar ou ganhar. O ganho do Gleico como um dos favoritos para ganhar o Tuff. O ganho do Gleico como um dos favoritos para ganhar o Tuff. O ganho do Gleico como um dos favoritos para ganhar o Tuff. O ganho do Gleico como um dos favoritos para ganhar o Tuff. o ganho do Gleico como um dos favoritos para ganhar o Tuff. O ganho do Gleico como um dos favoritos para ganhar o Tuff. Joga na meia que é melhor que o seu parado Isso, vamos, isso Vai, me diga Tranquilo, vai na meia de novo Boa Vai, Briseguinho Excelente Vira ele na graça, vamos seguir Joelho, Briseguinho Pode ficar, pode ficar Vai, Briseguinho Vai, Briseguinho Estou do queijo Estou do queijo Estou do queijo Estou do queijo Vou pegar o queijo, vou pegar o queijo. 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 O que é isso? O primeiro chute que o Bulldog deu no Cedório, que foi um frontal no rosto, pegou pelo queixo do Cedório e realmente ele faturou o maxilar, só que ele continuou lutando mesmo assim. Foi outra luta muito boa, o Bruno Gustavo tem um boxe muito bom e o Cedório também, são dois atletas muito bons. O Bruno tem uma vantagem maior porque ele treina boxe há mais tempo, né? Então, eu acho que isso levou e deu a maior vantagem para ele, levou ele à vitória com mais facilidade. O vencedor por causa de uma atleta, o Banty, o Bruno. Foi um round ali só, você tem uma ponteira no queixo, ele ficou bem mal ali, eu senti. E é isso aí, vou mostrar para que eu vim, mostrar meu jogo para a América, para o mundo, está aí. Sou eu esse aqui, o Bruno Bulldog. Meu nome é Eric da Silva, sou manauara da Amazônia. Eu sou lutador que procura as oportunidades, se me der brecha eu vou conseguir colocar para baixo, pode ter certeza que vai ter uma luta de solo e se eu colocar para baixo eu vou conseguir pegar ou vou conseguir nocautear. Eu represento o meu estado, eu represento o Amazonas, eu represento o sangue do guerreiro, eu represento o sangue do verdadeiro índio brabo. Meu nome é Gabriel Macari, eu venho da cidade de São Paulo, da Zona Norte. Sou bem novo no esporte ainda, comecei ano passado, profissionalmente. Dizem que eu sou playboy, vou nascer numa família, não uma família rica, mas uma família com dinheiro. E não é porque eu sou playboy que eu vou abaixar a cabeça para ninguém. Eu nunca estive tão bem preparado. Vou obrigar ele a lutar em pé, e se ele não for um ótimo trocador, ele vai bichando. A luta do Gabriel contra o índio foi uma luta muito boa. O Gabriel é um cara que tem o boxe muito afinado. O índio é um cara mais eclético, ele gosta de lutar tanto em pé quanto no chão. Dois grandes atletas de uma grande luta também, de peso leve. O Gabriel foi muito melhor boxeando, sem dúvidas nenhuma. Mas o Eric acabou levando vantagem por ter jiu-jitsu melhor. No segundo round, o índio deu um chute bom para o rosto do Gabriel. E realmente, o díndio ia para a trocação da parte de boxe. O Gabriel respondia até que o índio conseguiu derrubar o Gabriel. E com uma cotovelada, abriu um corte na cabeça dele. Eu achei que a luta ia continuar, mas o juiz achou melhor para a luta pela integridade do Gabriel. Aqui é o índio bravo, direto da Amazônia. Isso é muito bom o livro da galera. Acho que todos que venceram têm chance de ser campeão. Até agora, todos os atletas estão de parabéns. Acho que durante esse tempo que a gente vai ter o Tuff aí, a gente vai ter muitas surpresas. No próximo episódio do The Ultimate Fighter Brasil, a competição esquenta com mais 16 lutadores pondo corpo e alma dentro do pólume. Os técnicos Anderson Silva e Maurício Shogun Rua escolherão seus times. E a primeira luta preliminar será anunciada na próxima semana do The Ultimate Fighter Brasil. Porque você está nosussen em todos os últimos dias. Não, 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 não. E a primeira luta também é o diaho. Obrigado.